Vai Matheusão, vai Matheusão, aí é o Matheus retrato do diabo Oi Matheus, vai lá, vai lá, vai lá Olha aí Matheus Valeu Matheus Valeu Matheus Eu tô querendo virar o dedo Eu tô querendo segurar o meu pé Tá bom, não é não? Tá bom É ele Joga aí no bolo Joga bem Eu tô querendo passar a supermerha com a rede Eu não sei o que vai lá Eu não sei o que vai lá Eu tô querendo virar o meu pé Eu tava com o pé Vamos lá Vamos lá E esses dois com ele aí, pronto Tá saindo do bolo Valeu, oi Matheus, oi Matheus Vem a bola Matheus Vem a bola Matheus Ei Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai Eu tô querendo ficar E vai, 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 vai